Bom, estou aqui na frente do Babson College, escola que é aqui nos Estados Unidos, que é a número 1 em empreendedorismo. Queria agradecer a todos os patrocinadores que me ajudaram. Essa semana aqui, começando amanhã, hoje é domingo, começando amanhã, segunda-feira, vai ter um curso de empreendedorismo, desenvolvimento de empresas de alto conhecimento. E o curso é interessante porque o pessoal que está vindo aqui é um curso entre a Endeavor, Endeavor Brasil e o Babson College. Então, todo o pessoal que está vindo aí para fazer o curso é o pessoal relacionado à área de empreendedorismo, que já tem as próprias empresas, o que está abrindo. Então, a expectativa está grande aí, todo esse pessoal brasileiro vem para cá para ter aula aqui na faculdade com as melhores. E o objetivo é voltar e tocar projetos aí no Brasil e ajudar a construir o país cada vez melhor. Bom, agradecer aos patrocinadores, todo o pessoal que tem me ajudado a fazer os cursos, a ficar por aqui para o Boston e aproveitar todas as oportunidades que estão valendo muito a pena. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo.